Não vai cair, né? Tava falando de bloco com quem? Eu? Com ninguém. Hoje eu dirigi. Não, gente, hoje eu peguei a caminhonete. Ai, que odeio dessas motos barulhentas. Hoje eu peguei a caminhonete e tirei a caminhonete da... Eu odeio moto barulhenta. Eu tirei a caminhonete da garagem, andei com ela, voltei, deixei ela estacionada. Dois metros longe da calçada, mas tudo bem, tá valendo. É sério, não pode comer carne, viu? Eu não acredito nisso não, superdição. Eu vou comer meu bife e eu não quero nem saber. Ai, gente, a semana é santa, eu não, eu, hein? Ai, não pode comer carne, não pode passar fome. Olha o cabelo. Ai, gente, ai. O cabelo tá tudo bagunçado. Já andou de moto? Já, andei de bis. Moto não, porque moto eu tenho medo. Eu vejo que você é uma mulher exemplar. Obrigada, Luciano. Tenho que fazer minha sobrancelha, acho que dá pra ver, né? Tenho que fazer. Minha sobrancelha eu fui tirar ela sozinha. Pior coisa que eu fiz. Eu deixei ela cheia de falha. Agora eu tenho que esperar ela crescer pra poder desenhar ela novamente. Pois é. Minha pele aqui fica um pouco manchada, né? É a luz. A luz daqui não tá legal. Lavei meu cabelo ontem, é daí quando chove, meu cabelo arma. Não sei por quê. Toda vez que chove, meu cabelo fica armado. Não sei que hora que minha mãe vai vir. Eu acho que vou ter que comer miojo. Você sabe qual é o maior pecado do corpo? Sei não. Vai cair raio. Acho difícil, aqui só tá chuviscando. Fico o dia inteiro assim, chuviscando. Mas, assim, chover mesmo assim de... De chover, de... Dar raio, trovoce. Não costuma dar, não. Aí, ó. Melhorou um pouco, tá vendo? É a luz. A luz não tá muito boa. É a língua. Ah, o maior pecado? É verdade, hein? É verdade. Gente, eu coloquei essa meta do elevador. Eu só ganhei ela uma vez, que o Lucas me mandou. Daí, hoje eu coloquei de novo pra ver se... Se eu dou sorte de ganhar ela. Obrigada, Nayo. É Nayo ou Neo? Obrigada por compartilhar e me seguir. Oi, Juan. Boa tarde, Vinícius. Olha, uma hora desse meu vizinho... Fazendo barulheiro de moto. Ah, Duda, eu não entendi, Duda. Não entendi o que você quis dizer, não. Oi, John. Ah, então... Um... Nayo eu chamo. Nil? 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 É porque... É... Nos Estados Unidos? Nil? Se lê Nile, né? Mas estamos no Brasil, né? É Nil. Ah, esqueci o que eu tava falando antes disso. Enfim. De onde você é? Eu sou de Rio Preto, São Paulo. Interior de São Paulo. Ai, gente. Eu tenho que ir no dentista. Eu não marquei dentista até hoje. Meu dente tá aqui que eu não tô aguentando mais. Mas ele, tipo assim, tá muito sensível, sabe? Quando eu como alguma coisa muito quente ou muito gelada, o dente aqui dá choque. E eu acho que vai ter que dar canal. Estou com medo. Ai, eu vou ter que ir no dentista. Tô esperando eu pegar um dinheirinho, né? Pra eu ir no dentista. Você é solteira? Sim. Gente, o que vocês acham de eu fazer batalha agora? Será que tá bom? Batalha agora? Edelvando. Edelvando o seu nome? Oi, Malone. Oi, Malone. Dudas, meus patrocinadores entram mais à noite. Por isso que eu falei que eu faço live mais à noite. Porque agora de manhã meus patrocinadores estão trabalhando. Entendeu? Daí só se no caso aparecesse outros patrocinadores. Entendeu? Que é mais difícil, né? É mais difícil. Hoje eu tava pensando em fazer um bolo. Faz dia já que eu tô com vontade de comer bolo de chocolate. Mas eu quero um bolo específico. Você já assistiu o filme da Matilda, né? Provavelmente todo mundo já assistiu aquele filme da menininha, da Matilda. Daí tem uma cena. Que aquela diretora Trunchbull. Faz um gordo comer um bolo inteiro. Eu tô morrendo de vontade daquele bolo de chocolate que aquele gordo come. Vocês acreditam? Daí eu vou ter que fazer aquele bolo pra eu comer. Pois é. Oi, Fábio. Mas agora não vai dar pra eu fazer bolo. Eu tô esperando minha mãe comprar uma forma boa pra eu fazer bolo. Obrigada, Fábio. Enfim. Obrigada, Rodrigo, por me seguir. Abracei. Tamo junto. Obrigada, Rodrigo. Meu primo chama Rodrigo. O pai da Nátaly que vive aqui chama Rodrigo. E aí, Rodrigo, como que você tá? Você tá bem, meu amigo? Enfim. Gente, o que vocês acham? Faço batalha ou não faço? Ontem eu fui batalhar com a Paulinha. Eu perdi três vezes da Paulinha, gente. Que mico. Três vezes. Ai, ai. Eu coloquei essa meta do elevador, né? Daí eu costumo colocar a meta assim quando eu tô em batalha. Porque aí no final da batalha, alguém pode sniper, né? Mas ontem eu coloquei umas metas assim e não sniper. Eu fiquei chateada. Mas tudo bem, né? Às vezes, sei lá, tá difícil pra todo mundo, né? Tô difícil pra todo mundo. Rose for dancing? Não. No. I don't dancing. Dancing. Não sei falar inglês. Oi, Beto. Oi, Lucivânio. Oi, César. Oi, Luco.